Mais imposto em compra online. E o pior de tudo é que dessa vez não tá nem vindo, pelo menos não diretamente, do governo Lula. Do quê? Do Haddad, não é nem um projeto de lei. Vocês devem se lembrar que eu denunciei que eu inclusive me tornei membro da Comissão de Finanças e Tributação no final do ano passado, só pra obstruir, só pra impedir a aprovação do projeto que cria tributação sobre compras até 50 dólares, né? Hoje ocorre a tributação de ICMS, mas eles também querem tributar o imposto de importação, né? A sanha arrecadatória do governo, como vocês sabem, não tem limites, é sempre no lombo do trabalhador. Só que agora tem aquele projeto, né? Relatado por um deputado petista, que visa justamente fazer essa taxação. Mas a iniciativa privada, representada por confederações, né? Por sindicatos patronais, aí a Confederação Nacional do Comércio e também a CNI, da indústria, estão pedindo ao Supremo Tribunal Federal que imponha o imposto de importação sobre compras até 50 dólares. É isso mesmo que vocês estão entendendo. A própria indústria nacional e o comércio nacional ingressaram no Supremo Tribunal Federal com uma ação pra que haja essa cobrança de imposto em compras até 50 dólares. E aí, dizem que quem é de direita, que quem é liberal, que quem é conservador, sempre defende iniciativa privada, sempre defende os grandes empresários e tal. Isso pra mim é uma das maiores sinalizações, uma das maiores sinalizações de que, assim, boa parte da elite privada brasileira é mesquinha, é milpe, não enxerga um palmo à sua frente, é oportunista, é corporativista, não quer saber de livre mercado, não quer saber de melhoria de ambiente de negócio, não quer ver o Brasil um país desenvolvido pra que eles cresçam com o crescimento do mercado consumidor. Não! Eles querem reserva de mercado, eles querem mamata, eles querem ser amigo do governo, ter benefício do governo, ter privilégio tributário nas contas do pequeno, do médio empreendedor e, principalmente, do consumidor. Seu negócio bizarro, nojento, é nojento que a CNC e que a CNI ingressem com uma ação no Supremo Tribunal Federal pra exigir tributação de compra de até 50 dólares. Sabe por quê? A maior, vamos ser muito sinceros, né, de grandes redes de varejo, né, essas grandes empresas que estão dizendo que agora estão defendendo a indústria nacional, o comércio nacional, defendendo esse aumento de tributação pra compra online internacional, não tá produzindo nada aqui no Brasil. Tá comprando pro da China e colocando a sua marca e botando na prateleira e cobrando mais caro do que se a gente compra online como pessoa física num site de compras aí no exterior, na China, na Shopping, no AliExpress da vida. Ou seja, não tá desenvolvendo a indústria nacional coisa nenhuma. Tá querendo um monopólio que tá querendo ser atravessador de produto da China, que é que eles comprem e depois revendam pra gente e que a gente não possa comprar diretamente. Porque se de fato defendessem, se de fato defendessem indústria nacional, comércio nacional, há 60 anos eles teriam feito a lição de casa, teriam exigido reforma tributária, teriam exigido reforma administrativa, teriam exigido um grande programa de infraestrutura pra solucionar os gargalos de produtividade, de escoamento, qualificação de mão de obra, teriam exigido que o Brasil tivesse uma educação básica de qualidade, que tivesse um bom ensino técnico como a Alemanha, que tivesse um ensino profissionalizante voltado pro mercado de trabalho como tem em Singapura. Durante os últimos 60 anos, o que que essa grande indústria nacional, o que que esse grande comércio nacional fez pra desenvolver um ambiente de negócios no Brasil? Hã? Não elegeram um deputado sequer, não fizeram esforço pra eleger um deputado sequer, muito menos uma bancada, nada. Aí, quando começam a sofrer com a concorrência de fora, em vez de lutar pra melhorar suas próprias condições, pra baixar o imposto nacional, pra ter corte na carne, pra ter reforma administrativa, pra não ter super salário, pra juiz, pra promotor, pra servidor público federal, não, eles querem aumento de imposto pra proteger a indústria... Ah, e pelo amor de Deus, isso é uma política fracassada, fracassada. A indústria nacional brasileira já é protegida há muito tempo. Medidas protecionistas, política de conteúdo local, imposto de importação proibitivo, imposto de importação até sobre bem de capital, que a gente não produz aqui, sobre máquinas que nós não produzimos aqui, que causam o próprio atraso da nossa indústria, a falta de competitividade da nossa indústria, porque a gente é obrigado a utilizar máquinas mais caras e menos produtivas do que a indústria internacional utiliza, por causa dessa imbecilidade de protecionismo. E aí, quer vir dizer que o problema é a concorrência de compra online de até 50 dólares de fora? E pior, em vez de fazer pela via legal, pela via correta, em vez de tentar aprovar esse aumento de imposto pelo parlamento, não, querem imputar petão, querem imputar ilegalidade, pra inconstitucionalidade, pra barbárie, que é o Supremo Tribunal Federal legislar, sobre imposto de importação, era só o que faltava. Era só o que faltava. E depois, esses mesmos empresários ficam reclamando, né? Ah, o Supremo traz muita insegurança jurídica. Ah, decidindo que a gente vai ter que pagar imposto retroativo. Eu mesmo boto a cara contra a decisão de ministro do Supremo, que causa insegurança jurídica, que prejudica a indústria, que prejudica o comércio. Mas aí, vocês vão lá e entram com uma ação do Supremo, dando poder pro Supremo decidir sobre o imposto de importação nacional, e depois vocês vão reclamar das outras decisões que prejudicam vocês. É mesquinho, é torpo, sabe? Não é à toa que o nosso país é tão atrasado. Não é à toa que o nosso país tá na vala, tá no lixo. As elites privadas e públicas têm muita responsabilidade. Não é só a clássica política, não. A elite privada, os ricos, grandes empresários, amigos do governo, não têm culpa no nosso atraso. Porque são burros. São burros e mesquinhos. Querem continuar mantendo monopólios e oligopólios, vivendo num país que não tem educação, que não tem saúde, vivendo num país que não tem segurança. Mas pra eles não interessa. O que interessa é proteger o quinhãozinho deles. A maior parte deles nem construiu a própria fortuna. Foi tudo herdeiro. E ainda assim, que não tá preocupado nada com produtividade, com o melhor preço, com o melhor serviço. Você tá preocupado em obter privilégio do governo. Então quando vem aí esquerdista dizer Ah, direitista defende empresário, não sei o que. O escambau. Defender livre mercado não é defender interesse de grande empresário. Pelo contrário. Grande empresariado brasileiro, em regra, há exceção. Mas em regra, tá preocupado é que quer ter mais regulação mesmo. Quer ter mais imposto mesmo. Quer ter mais protecionismo mesmo. Que é porque eles continuam pagando menos. Porque tem privilégio tributário concedido pelo governo. Quando não tem privilégio tributário, eles conseguem escritório de advocacia que encontra um caminho pra ele pagar menos, contabilidade pra ele pagar menos. E aqui o pequeno que o médio não tem. Então a visão torpe, mesquinha. Pra mim, todas as empresas, todos os comércios que apoiam essa medida tinham que ser boicotados. Boicotados. A gente tem que comprar, fazer uma grande campanha pra comprar apenas daqueles que não apoiam você entrar no Supremo pra aumentar imposto. Fazer uma grande campanha de boicote. Porque as empresas, gente, desculpa, esses empresários não merecem um centavo do nosso dinheiro. Um centavo do nosso dinheiro. Durante os últimos 60 anos, Singapura, Coreia do Sul, Indonésia, Malásia. O pessoal tudo se preocupou em desenvolver o ambiente interno competitivo, investir em educação, infraestrutura, ensino profissionalizante pra melhorar a produtividade. E agora estão se tornando potências exportadoras. E aí a nossa indústria, o nosso comércio, nada. 60 anos, nada. Nada. Zero. Inoperantes. Inúteis. Preocupados com o próprio umbigo. Bando de vagabundo. Bando de vagabundo. Isso é o tipo de coisa que me tira do sério. Cara, não satisfeito em não fazer absolutamente nada pra desenvolver o país. E aí eu já tive muita conversa com vários desses grandes empresários que ficam falando que são liberais, mas aí quando vão falar, e o privilégio tributário do seu setor precisam acabar, né? Ah, não, mas você precisa entender que o meu setor é diferente, que não sei o que, se tiver isso vai quebrar, que a concorrência é desleal, não sei o que. Bando de vagabundo. Mesquinho. Herança patrimonialista de lixo que a gente tem. A gente tinha que promover uma grande campanha pra consumir dos médios, dos pequenos, dos micros, que tão lá suando, batalhando, sem um pingo de assistência do governo, e sobrevivendo, e lutando contra esse cartel da mesquinharia, contra esse oligopólio do atraso que a gente tem no Brasil, e que vem aí, depois, gente de CNI, de CNC, vem me procurar lá no Congresso. Ah, vai lá, ajuda a barrar tal projeto, que vai ser ruim pro setor, segura tal coisa, obstrui tal coisa. Vão dar cacara na porta. Próxima vez que me procurarem, vão dar com a cara na porta. Vão dar com a cara na porta. Que esse interesse mesquinho, empoderando o Supremo Tribunal Federal, que já tá todo hipertrofiado, invadindo casa de deputados, só porque é de oposição. E aí vocês vão lá e dão o poder pra eles decidirem sobre imposto de importação. Atuando como linha auxiliar do governo Lula. Que é só mais imposto, mais burocracia, que coloca sindicato pra achacar vocês, e vocês dizem amém. Bando de covarde. Bando de covarde. Repito, próxima vez que vocês baterem na porta do meu gabinete, vocês vão dar com a porta na cara. Vão dar com a porta na cara. Pessoal, é fundamental pra você, que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só pra ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente pra apoiar o grande projeto que nós temos pro nosso país, e vocês sabem de que projeto eu tô falando. É só você clicar aqui nesse link, que você vai poder ajudar o MBL, vai poder fazer parte dessa luta.